Vou compartilhar com vocês a forma como eu pesco com ninfas em pesqueiro. Eu gosto de usar uma boa indicadora e hoje eu vou ensinar vocês como é que eu faço essa boa indicadora. Basicamente é uma boinha e um típet já pronto e esta boia tem o tamanho certo para segurar o peso das iscas. As ninfas normalmente tem uma cabeça de tungstênio ou de latão, então elas afundam. E esta boia aqui tem o tamanho certo para manter a isca onde a gente quer, na profundidade que a gente quer. E esse modelo que eu fiz, ele tem a vantagem de você poder escolher a profundidade que quer pescar durante a pescaria. Então se você quer fazer a pescaria de palminho, é só baixar esse nó de correr. Se você quer fazer a pescaria um pouco mais no fundo, é só correr a boia para cima. Então eu vou ensinar vocês como é que se faz. Bom, o que vocês vão precisar para montar? Primeiro de tudo, vocês vão precisar de EVA. Eu gosto de usar os EVAs pela praticidade. Existem vários modelos e várias cores para se comprar nas lojas de pesca. Ou você pode fazer o seu próprio. Esse EVA aqui, ele tem 3 centímetros de largura, ele tem 1 centímetro e meio de diâmetro e eu coloco 2 EVAs. Justamente para dar o tamanho certo, para segurar o peso da ninfa e também para ser visual. Então, se vocês quiserem, podem comprar nas casas de pesca que eles têm. Vocês vão precisar de linha, e eu gosto de usar flúor carbono. Essa aqui é uma linha de 10 libras. Pode-se usar de 10, pode-se usar de 12 libras. Pensando que a gente vai pegar muita matrinchã. Matrinchã é um peixe que pula bastante, é um peixe que tem um tamanho bom. E é um peixe que é bastante robusto. Esse típet não vai resolver o problema com os dentes. Se a matrinchã pegar, na linha vai cortar. O propósito não é esse. O propósito é pegar o peixe. Mas normalmente o peixe pega e acaba pegando a isca ou no canivete ou no beiço. E aí tem uma chance de você tirar. Bom, vai precisar de uma linha de flúor carbono. De espessura eu uso entre 10 libras e 12 libras. Vai precisar de cola. Vai precisar de um fio de algodão. É um fio que permita dar um nó de correr na linha. Isso aqui é um backing para linha de fly que eu estou adaptando. E funciona bem. Você vai precisar de miçangas. As miçangas vão compor a parte do nó, fazendo com que a boia possa correr e possa ficar presa no lugar onde a gente quer. E vai precisar de uma fita métrica para que você monte os teus líderes. Na verdade, o teu típet é de um tamanho padronizado. Os meus eu monto entre 50 e 80 centímetros. Então, na ponta da linha de fly, ainda vai mais 80 ou 70. E tudo vai depender de onde você põe a linha. De onde você vai posicionar a boia. Então, se posicionar com a isca mais no fundo, você tem menos linha para arremessar até a boia. Se você colocar para pescar de palminho, você tem mais linha. Então, aí você pode adaptar e construir típetes de tamanhos diferentes. Eu recomendo construir já alguns, pelo menos com uns dois ou três, porque vai cortando, vai trocando a isca que você tem no meio da pescaria. Você não tem que montar, porque isso aqui precisa de uma montagem um pouco mais com cuidado. E uma coisa também que vocês vão precisar é de uma agulha que tenha um furo aqui na ponta. Então, eu vou explicar o passo a passo para vocês. Vamos lá. Bom, o que eu tenho aqui é um típet já montado. Eu faço um loop. Esse loop, ele vai ser conectado no final do seu líder da linha de fly. Então, é bastante fácil de se conectar, de tirar e colocar, de trocar e tal. Então, eu sempre faço um loop. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser colocar a primeira parte de miçanga com o nó de correr. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o primeiro nó, o primeiro nó de correr. E eu estou fazendo aqui pertinho do loop do meu líder. Então, eu tenho um líder já pronto, como eu disse. Eu uso entre 50 e 80 centímetros de comprimento. E eu faço um loop aqui na ponta. E esse loop aqui, eu já deixo pronto. Ele vai ser conectado ao líder da linha de fly. Bom, então eu coloco junto, vou colocar aqui, inclusive, a minha agulha. Então, eu coloco os três juntos. A linha de algodão, o típet de flurocarbono e minha agulha só para ajudar a dar as voltas no fio. Uma laçada, uma laçada simples e volta ao redor dos três. Do fio de nylon, da agulha e do próprio fio de algodão. Então, face de cinco voltas, mais ou menos cinco voltas já são suficientes. E aí, estica-se os nós e podemos puxar a agulha e ir devagarzinho puxando o nó para que todas as voltas fiquem perfeitas e bem conectadas. Pode firmar bem, tá? Pode firmar bem. Pega-se os dois lados do fio de algodão, não da linha, não do flurocarbono, mas do fio de algodão. É importante deixar um tamanho bom de cada lado para poder ter espaço para puxar. Não precisa cortar muito rente, ok? E aqui está o primeiro fio, o primeiro nó, ok? E ele já tem a capacidade de correr. A segunda coisa que nós vamos fazer é colocar uma miçanga. Aqui eu vou usar uma miçanga amarela, pequenininha, bem pequenininha. Também é de fácil, fácil, jeito, é bem fácil de encontrar. Então, tem esta primeira parte. Então, vem o loop, o nó e a miçanga. Bom, agora nós vamos colocar o nosso indicador, a nossa boinha. Eu vou pegar aqui uma que eu já tenho pronto. Então, eu colei amarelo e vermelho. E eu quero que o vermelho fique aqui, tá? Então, eu quero que o vermelho fique perto, ele fique de frente para mim, tá? Então, a isca vai vir deste lado e esta aqui vai ficar na linha de fly. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos furar devagarzinho, bem no centro, ok? Até que a agulha saia do outro lado. Bom, isto feito, nós vamos pegar a ponta onde não tem o loop, vamos passar no furo da agulha, segura a ponta e agora empurra, empurra o conjunto todo para cá. Veja, ele anda sozinho, tá? O EVA não tem uma elasticidade boa, tá? Então, ele, uma vez que a gente faz o furo, ele não volta e não prende na linha. E este é o motivo pelo qual nós fizemos o nó e colocamos a miçanga, tá? Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a primeira coisa que vamos colocar é a miçanga. Colocada a miçanga. Estamos prontos agora. Então, tem a miçanga, nosso indicador, a outra miçanga, o nó de correr. Então, agora que nós vamos fazer um novo nó de correr. Exatamente da mesma forma que fizemos antes. Coloca o conjunto todo. Linha de nylon. Então, faz uma volta e cinco espirais ao redor de todo o conjunto. Duas, três, quatro, cinco. Eu vou colocar seis, tá bom? Seis. E cinco a seis. Estica-se. E aí vai puxando só a linha de algodão. Vai puxando a linha de algodão. Tira da agulha. E puxa a linha de algodão devagarzinho para que as espirais do nó se acomodem. E aí, sim, podemos apertar, apertar e apertar. Apara. Não precisa fazer uma aparação muito perto do nó, ok? Até indicado não fazer. E aí, o nó está pronto para correr. E a nossa isca está, a nossa, nosso típeti com o indicador está pronto. Ok? Então, agora é só colocar a sua isca aqui. Então, como isca, vocês podem colocar ninfas, pode colocar uma ração artificial, pode colocar ração na pinga, pode colocar miçanga, pode colocar aquelas bolinhas que se encontram em casas de decoração, que são um material sintético, mas já vem umas bolinhas, uns pomponzinhos, né? Então, tem de vários tamanhos e várias cores. Assim, pode fazer o que quiser a partir daqui, porque você agora tem um indicador. Se quiser palminho, é só trazer a boia para cá. Se quiser mais fundo, só colocar a isca na ponta. Se precisar mais fundo ainda, pode colocar uma continuidade de um típeti maior. Se quiser pescar com duas iscas, nó de cirurgião, um nó de cirurgião com mais um líder aqui. E aí você tem um indicador com dois tipos de isca pescando ao mesmo tempo. Ok? A criatividade rola solta. Ok? Ok, pessoal. Até logo. Obrigado. Tudo de bom.